Minha gente corre aqui que hoje eu vou mostrar pra vocês um dos maiores toboagas do Brasil que está localizado aqui em Saloá, Pernambuco. São 30 metros de altura e 150 quilômetros por hora. Haja coração, viu? Minha gente, é o seguinte. Hoje eu vou levar vocês aqui pra conhecer comigo. Um escorregador, um dos maiores escorregadores aqui. E mostrar pra vocês. Olha a altura. Bem alta aqui. Aí tem as opções, né? Tem essa opção aqui menor. Mas ambas caem na piscina que é o fundo, né? Aí é um pouco perigoso. E as regras também, né? Aí sim, ó. Não, a gente tem que subir pra pegar de novo. Desce com o sininho da mão. E o outro? Eu quero quatro. E é aqui fingindo coragem. Ali é a pista, né? Que dá, você sabe? Ainda bem que tem a opção de descer. Vamos lá, minha gente. A gente tá bastante alta e eu tô nos primeiros degraus agora. Acabei de subir aqui os degraus, né? Primeiro. Primeiro é esse aqui. Você tá na vinha. Vou cerrar o primeiro que eu fizer. Vai, ó. Vai gostei. Melhor não. Subindo aqui da continuidade ao outro. Vixe, Maria, minha gente. Ó, é aqui que a menina desceu. A menina desceu gritando e eu já fiquei com medo. Eu tava querendo descer esse porque, assim, é um que a gente vai girando. A gente não vê muita altura. Só que o porém é que, né? Lá embaixo a piscina é bastante funda e eu não sei nadar. A gente não precisa nadar também, né? Até porque a gente cai e levanta. Só que mesmo assim eu não vou arriscar. Agora vamos dar continuidade, né? Subir lá em cima. Ai, minha gente, não. Dando continuidade. Eita. Olha só, ainda tem bastante espaço de mim. Ui. Jesus. Ai, que tortura que já deu. Mais uma torre aqui, ó. Ai, agonia. Eu vou subir aqui, né? A torre do pânico. Ai. Eita, meu Deus. Meu chapéu do ar aqui. Tá frio na barriga só a gente chegar até a torre. Olha. Meu Deus. Eu achando que já tinha... Que era a última. Olha lá, minha gente. Pra vocês terem noção. As pessoas lá embaixo. A altura aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Focoro. A gente já imagina logo. Olha. Os ônibus de transporte, de viagem, né? A gente já imagina logo que o celular vai cair. Eu tô segurando o celular com tanta força. Imagina que eu ia ter coragem de ser isso. Sério, tá dando frio na barriga. Como se eu estivesse realmente calando uma montanha. Ai. Que pavor. Meu Deus. Vai cair. Gente, a sensação é de que realmente isso aqui vai cair. Só explicar. E eu falei que eu ia descer isso aqui. Tava fofinho antes, só que tipo assim, né? Realmente a gente... Não sei, né? Gente, que perigo. Ai, meu Deus. Olha isso. Menino. Aquele friozinho na barriga. Cadê as meninas? Tão lá embaixo. Cadê a Cris? Ai, meu Deus. E ainda tem mais pra subir. Gente, eu tô travada. Gente, sério. Eu tô travada. Não tô conseguindo nem dar as passadas direito aqui. Legal, porque aqui você tem a visão lá de cima de tudo, né? Foi a intenção que eu tive de subir até aqui. Não vai. Matheus, eu amo-lito. Eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Ai, vou não Jesus Olha a gente olhar que pato Meu Deus É muito alto Ai, minha filha Que pato E venta muito aqui Eu tô segurando aqui com tanta força Venta muito, ó A moça autorizou a filmar a descida dela aqui Coragem Não, gente Descer sem coragem não dá certo não, né Vou esperar alguém aqui com coragem subir Pra eu mostrar a descida Eu tô segurando aqui com cara E aí E aí E aí Meu Deus, que felicidade Olha só a piscina de ondas lá, a visão que a gente tem É incrível Muito da hora, mi Legal, legal mesmo Aí agora a gente vai Eu vou descer aqui, ó Com essa visão, né Pra mostrar pra vocês o ângulo lá de baixo Como que é a descida deles, né Ui Cadê? 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 Fui conhecer realmente a torre, mas eu não tive coragem de descer, antes que alguém me julgue, ah, mas tem que descer para mostrar para a gente, a minha intenção foi mostrar a subida ali e a inclinação que tem lá de cima, né, porque mostrar ali embaixo não tem sentido, acho que mostrar lá de cima é tudo, é tipo, é a sensação que as pessoas têm de descer, descer eu não tive coragem porque eu tô meio gripada, além de eu ter muito medo de me afogar, como eu tô gripada, se eu me afogasse eu acho que eu ia ficar engasgada, né, imagina aí, a desculpa minha é essa, mas eu tenho muito medo, né, de machucar, sei lá, alguma coisa assim, porque eu fui descer os menorzinhos e eu acabei ralando minha mão, porque o certo é você ser com as mãos assim, mas eu sou agoniada, minha gente, eu desço me debatendo todinha, aí arranho até minhas mãos, mas lá tem muitos seguranças, o pessoal sempre fica ali, eles dão as instruções certinhas, o legal é isso, minha gente, o parque lá, tem muitos, muitas pessoas instrutores, né, que explica a forma ideal de descer, eles estão ali vendo também a altura, o peso, porque não adianta todo mundo querer descer sem uma condição, né, mas é isso, minha gente, foi muito bom, vale a pena conhecer, é, os valores lá da entrada varia, né, geralmente vai mudando, era um valor, esse ano já foi outro, e assim vai, sabe, porque também tem muitas coisas lá dentro também, a parte, né, tem o, a ilha do Ninosá, é, ilha do Ninosá, né, enfim, tem muitas outras coisas lá, e, e assim, é, eu vou postar pra vocês em breve o vídeo completo, tá certo, eu, eu, indo em todas as piscinas, e descendo o trem bala, então, minha gente, se vocês querem ver o descendo o escorregador, desci inúmeras vezes o trem bala, tem a minha descida, assim, descendo, eu filmei descendo, e, minha sublinha também filmou, eu vim lá de cima, então, minha gente, aguardem aí, se liguem, né, na notificação, pra não perder o próximo vídeo, quero pedir aqui a ajuda de vocês, pra vocês deixar o like, quero mandar aqui um abraço, minha gente, pra aqueles inscritos fiéis, é, que tô sempre comentando e sempre falando que, independente de onde esteja, tô acompanhando o meu vídeo, muito obrigada, fica aqui um abraço pra vocês, e é isso, gente, por hoje é só, tchau, tchau!